14º salário será pago em 2023. O que sabemos, pessoal, é que os segurados, os aposentados e pensionistas aguardam essa aprovação do 14º a dois anos. E o 14º salário, gente, ele tem a previsão de pagamento para ocorrer em duas parcelas, assim como é feito o 13º salário. Então, meus amigos, é possível receber o 13º e o 14º salário do INSS? Sim, gente, a proposta é que esse benefício sirva como um abono salarial extra para o beneficiário e não como um substitutivo de quem já recebe. Então, nesse caso, seria possível receber o 13º salário do INSS e o 14º salário. Mas o projeto, ele já passou pela mesa diretora e pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, gente. E que os aposentados e pensionistas aguardam é uma posição do atual presidente para ver se esse projeto de lei do 14º salário sai, de fato, em 2023. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. E para quem não me conhece, eu me chamo Thalys, ok? Sejam bem-vindos ao canal. E para quem não me conhece, eu vou deixar o seu like e se inscreva no canal. E para quem não me conhece, eu vou deixar o seu like e se inscreva no canal. E para quem não me conhece, eu vou deixar o seu like e se inscreva no canal. E para quem não me conhece, eu vou deixar o seu like e se inscreva no canal.